É feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei que a vida podia ser, bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É feliz, é feliz, é feliz, é feliz BH é mil graus, jovem Mas eu declarei lá em São Paulo que eu iria vir para BH junto com a minha Rapa Família Oitavo Anjo e que o chão ia tremer, ok? O chão precisa tremer aqui em BH As pessoas precisam saber e acreditar que o rap nacional está vivo, ok? Vem, assim que é, então vem Mas isso não impede que eu repita a vocês Agora sim Acordei com vontade de saber como eu iria, como iria meu mundo, como iria minha vida Agradeci a Deus por me presentear com mais um dia pra viver, correr, guerrear, lutar, com humildade Pedir a oração, pedi a nosso Deus que nos desse proteção Cadeia, mundo bom, irmão, nada é confiável Seu Deus do coração, seja-se lamentável No pátio, nos manos do peão se rolando E na gaiola, o fulso assentado, só filmando Através das grades, olhei pro céu azul O pássaro voava do norte pro sul Emocionei e pensei Como é a linda de verdade Lembrei dos meus anos no centro da cidade Indo e vindo Vai pra cá Andando, correndo Ansiosos pra chegar E a molecada na pasta da série Tudo igual Cotidiano, rotineiro Infelizmente, natural 2001 No último rolê no centrão Então, último na nossa irmã Vai pra o grupo não Porra, tio O galato é louco de verdade Cadeia é um lugar que você sente uma saudade Do mínimo que quando se tem Não dá valor de foguê Vida na terra de calço, morô E sentir o gosto doce Da felicidade Olhar pro horizonte Sorrir pra liberdade Assim como se fosse uma criança Brincando, correndo contra o vento Sentir, se equilibrando Caindo e levantando Superando seu limite Passa a passe na fé Na vontade, no apetite Acredite Sem hesitar No segundo JVH Quero ouvir Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um cintal e uma janela Para ver o sol nascer É isso que eu quero te dizer Nesse momento Eu queria estar na igreja Orando Pedindo adeus Fortaleza Pra que ele me ajudasse A superar meus conflitos Pra que ele aliviasse O meu espírito aflito O resultado O meu sino aberto não vem No final do ano Eu quero indulto também Será que nesse Natal Eu vou pra rua? Será que vou sair Num pião Uma luz da lua Quero levar Todos vocês Pra onde cês quiser Vão curtir Dá umas horas Sem miséria O contoré E na manhã seguinte Eu quero estar na vontade Pegando o sol Sem camisa Na laje Bebendo um suco de manga Bem gelado Ouvindo o disco Do Gregory Bem bolado E uma parte aliado Trocando o nó pro zero Chegando e saindo Gente O dia inteiro O parceiro Comemorando A vida de verdade Quem quiser chegar Demorou Fique à vontade Mas liga a TV Que o meu time Vai jogar 3x1 4x1 Excelente placar É toda uma questão De pensar positivo Você é do tamanho Do seu sonho Amigo Grades de ferro Chão de concreto Na prisão Tudo é quadrado Do riso até o teto Desanimante É feio É triste Rouba sua brisa Só quem é Resiste Não desiste Resiste Enfrentar a batalha Violeta É a vida Do fio Da navalha Não diga Pro tudo Boca Oda Lê O Lugé E Tom O Eric O Achei Meu padrinho Sei lá Ó mano Se tiver como Desista Melhor do que Cadê Irmão É escravidas O povo Nos falta Nos ventos Nas favelas Juro amor eterno Pois Faço parte dela Sem limite Sem hesitar No segundo Quero ouvir Vocês dizerem Como vai seu mundo Eu queria ter na vida Suficiente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Uma casinha branca Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para eu ver o sol nascer Simples assim Morou pra eu Eu vou te dizer Quantos dos nossos infelizmente Já perderam as suas vidas Acreditando que o melhor da vida Era ter dinheiro demais Ouro demais E perderam simplesmente as suas vidas Acreditando nisso Foram buscar o que não tinha que buscar Vou dizer pra você Vou dizer pra você Irmão Três anos na prisão Me ensinou Que o melhor da vida É a própria vida Respeite sua vida Irmão Respeite sua vida Irmão Vão pra cima Quem sabe vem Quem sabe canta pra Deus ouvir Vai Com toda energia Assim que tem que ser Pra plantar e pra colher Tá lindo demais Um quintal e uma janela Para ver o sol